Essa aqui vai pra quem já teve ou tem problemas psiquiátricos, que as vezes, por causa de amor, a gente as vezes fica muito louco e vai parar na cadeia, e vai parar no cemitério. Essa é o que se chama Schizophrenic Love. Música 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 Opa, opa, porra que eu achei aqui rapaz Surgiu aqui ó Essa música se chama o blues da galinha frita